E aí quando você chegou, já tinha começado o incêndio, a gente não sabia direito o que tinha acontecido E a gente só foi ajudar pra poder esvaziar o prédio por conta do incêndio que já estava chegando nesse prédio aqui E aí a gente fez tudo o que a gente podia fazer, desceu o paciente na maca pela escada, como vocês viram E aí é isso, essa cena aqui que vocês foram na lavagem Você trabalha aqui há muito tempo? Tem uns três anos E é um hospital de referência pra região, muito procurada? Muito, muito procurada, hospital muito bom, é de primeira linha, tudo E eu não sei como aconteceu essa tragédia Você chegou a ajudar carregando maca, o que você fez? É, eu carreguei maca, coloquei os colchões na calçada, ali na rua, desci paciente, desci medicamento, desci tudo que eu podia fazer Desci com o paciente Agora você acredita que a maior parte já foi encaminhada pra outras unidades de saúde? Já, já foi sim, já foi e as outras também estão sendo e se Deus quiser, todo mundo vai conseguir uma vaga no hospital sempre Tá certo, muito obrigada pela sua participação e bom trabalho aí A gente sabe que o trabalho dos profissionais de saúde são fundamentais nesse momento Mais uma maca saindo aqui da creche, mas agora vazia Temos muitas macas agora, na verdade, vazias E como a gente vinha falando, Marcela, a sua percepção estava correta mesmo A quantidade de atendimentos feitos aqui, ela está sendo reduzida aos poucos E o que está acontecendo de fato é que as transferências para outros hospitais estão sendo A transferência está sendo concluída, está sendo encaminhada e, portanto, na fase mais final Nesse momento não significa que ainda não tenham pacientes aqui Muita gente ainda está, sim, por aqui A gente vê também ali, do outro lado, né, logo ao lado da creche Vou pedir licença aqui, pro Danilo mostrar pra gente Tem uma faixa de isolamento ali, pra que as pessoas que não estejam diretamente envolvidas com socorros Fiquem, né, atrás Mas é uma situação em que muita gente se propõe a ajudar mesmo Então o fluxo aqui de pessoas ainda está muito grande Esse controle, ele está sendo feito, mas não de uma forma completa O incêndio em si acabou, ele foi controlado Os bombeiros falaram isso Mas a gente ainda tem muitas pessoas aqui abaladas Mais uma vez, os bombeiros, a Polícia Militar, a Guarda Municipal Pedem pra que a gente libere a via, a rua, pra que eles possam passar com as ambulâncias Contando rapidamente aqui, eu consigo ver, pelo menos, nesse momento, oito ambulâncias Lembrando que a gente não tem um alcance de visão tão longo em função da queda de luz Mas pro outro lado, ali, a gente tem luz ainda, consigo ver luzes nas janelas dos prédios Mas pro lado contrário, onde a gente mostrava as duas garagens dos prédios onde as pessoas estavam sendo socorridas Não há luz nesses prédios A creche está iluminada e ainda continua tendo uma movimentação muito intensa A creche que abrigou muitos pacientes também Eu conversei com o Darcy, o dono da creche E ele me disse que foi desesperadora a situação, Marcelo Bárbara, deixa eu chamar agora pra nossa conversa A nossa produtora aqui da Globo News, a Priscila Moraes Que também está aí e que está acompanhando essa situação Ela está falando com a gente por telefone Priscila, você está em algum outro ponto, tem ouvido a Bárbara O que você pode nos trazer de informação? Boa noite Oi Marcelo Cosme, oi Bárbara, oi assinante da Globo News Estou aqui do outro lado do Hospital Vadim Na frente da unidade Da unidade que pegou o fogo Que ainda continua saindo fumaça Muito menos densa A gente lembra que a fumaça de mais cedo Era muito forte, pesada, preta Agora, aparentemente, a fumaça diminuiu Bastante O que a gente pode ver de movimentação aqui do trabalho dos bombeiros É que eles ainda continuam entrando e saindo da unidade Com mangueiras Também os carros estacionando aqui na frente Eu vou me movimentar agora Porque eu estou num ponto, Marcelo Em que as ambulâncias estão estacionadas Então acaba de chegar mais um carro dos bombeiros Que vai trazer equipamentos Que vai trazer equipamentos Para auxiliar o trabalho dos agentes que estão do lado de dentro do hospital Eu posso ver homens e mulheres do corpo de bombeiros Do corpo de bombeiros atuando aqui a todo momento Agora há pouco a Estava Magiros Se elevou Entrou justamente um espaço bem estreito Entre o prédio do Hospital Badim E o prédio residencial Que fica do lado esquerdo Desse prédio onde o povo começou Ok, eu estou sendo orientada